Olha lá do outro lado está a Débora Radassi, lá na Ponte da Primavera. A gente vê imagens aí aéreas da Ponte da Primavera, os caminhões já se deslocando no sentido da Raul Lopes. E a Débora Radassi, que já entrou em caminhão, já subiu em caminhão. Débora, onde você está agora? Eu estou aqui no caminhão, o Bic Elétrica. Estou com a Karina, que é a organizadora do caminhão, e ela vai dizer qual a ideia e o tema desse caminhão. Nós estamos trazendo o Salvador, o Carnaval de Salvador, que é a melhor, de melhor no Carnaval de Salvador, para o Corso de Teresina. É o Carnaval de Salvador, o Carnaval de Teresina, tudo me jurado. Tudo se unindo num só axé, numa só força, para que nós possamos ser abençoados com muita animação e muita polícia. Participando do concurso da TV, está de vez no melhor caminhão, pelo menos o mais animado. Isso, nós estamos aqui para animar o Corso de Teresina e ser mais animado, e junto com a Cidade Verde, continuar com o Corso de Teresina. É muita animação, muita alegria. E só lembrando, a promoção da TV Cidade Verde, do caminhão mais bonito, mais animado, mais criativo, vai ganhar em 1.800 latinhas e um freezer da Itaipab em primeiro lugar. Em segundo lugar, 600 latinhas e cinco conjuntos de mês. Em terceiro lugar, 300 latinhas e dois conjuntos de mês. Está aqui esse canimão, esse caminhão, super animado, divertido e alegre. É o Corso da nossa TV Cidade Verde, você com a gente na polia. E aí, Débora Radassi, ao vivo, mostrando a fubica elétrica. Olha o nosso drone, olha o drone Cidade Verde, trazendo também imagens para você. Olha o Christian Souza, também está em cima do caminhão. Christian, vamos lá com você. Começo com muita categoria nesse curso, em cima desse caminhão. Caminhão da acessibilidade, marcando presença na Raul Office. Boa noite a todos que assistem a nossa transmissão. Cadê a animação, meu povo? A animação desse povo? Alegria! Nanai Banda fazendo animação. A cantora aqui parece que perdeu o microfone, mas voltou. Nanai Banda, tudo bem? Tudo bem! Como é que está sendo animado esse caminhão da acessibilidade? Aqui é um privilégio. Aqui é sucesso, viu? O caminhão da acessibilidade é o maior prazer. Eu quero ver a animação, vamos cantar. É o melhor caminhão, é o melhor caminhão. E cadê a música? Vamos cantar agora para animar todo mundo. Vamos lá! É o caminhão da acessibilidade, marcando presença aqui no curso de Teresina, na Avenida Raul Office. Nanai Banda animando. E aqui muita gente animada também, olha só. O rei e a rainha da acessibilidade que foram escolhidos esse ano também estão marcando presença nesse caminhão. E é muito bom estrear desse jeito, dançando, curtindo esse caminhão. Vamos lá! Como é que é o passinho? Vamos lá! É isso aí, Cristian Souza, mostrando os detalhes do caminhão da acessibilidade. Você vê também imagens aéreas da Raul Lopes, lá o comecinho, os caminhões já entrando no percurso. São imagens do drone Cidade Verde ao vivo para você. Tchau, tchau!